Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Lançado o livro que orienta profissionais que trabalham com adoção. Correntista tem direito a ter conta bancária sem cobrança de tarifas. O que fazer quando os rótulos não trazem informações importantes para a saúde do consumidor? Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Adotar, que é ato de amor, também exige cuidado e preparo. Pensando nisso, foi lançado um livro para orientar as pessoas que integram os núcleos preparatórios para a adoção. A ideia é padronizar as informações sobre a adoção e tornar o processo mais fácil e acessível. Veja os detalhes na reportagem de Kátia Gomes. Rita é mãe de três homens e sempre sonhou em ter uma menina. Quando o filho mais velho completou 18 anos, ela decidiu adotar. Mas antes de tomar essa decisão tão importante, Rita optou pelo apadriamento afetivo, que é quando uma família passa a conviver com um acolhido, mas ele continua morando em abrigo. Lá, conheceu a Patrícia. Tinha duas meninas, ela e uma outra menina, dentro do perfil que eu queria, mas quando ela abriu a boquinha, que ela falou o nome dela, aquilo ali, eu já falei, pronto, é agora. Mas eu não, não, inicialmente não tinha essa ideia da adoção, porque eu não sabia que ela estava para adoção mesmo. Na época, a Patrícia tinha seis anos. Depois de alguns meses convivendo com a menina, ela ficou disponível para adoção. E aí chegou uma fase em que ela começou a ir lá para casa nos fins de semana. E aí, na hora de deixá-la no abrigo, era doído demais. Ela agarrava no meu pescoço, não queria deixar eu ir embora. E aí ela chorando de um lado, chorando do outro. Aí eu não aguentei muito tempo isso não. Acho que dois meses, às vezes, passando por essa situação, Aí a gente resolveu pedir a guarda dela. Os irmãos também gostaram da ideia e também houve uma força mesmo, assim, coletiva mesmo, para a gente concretizar a ideia da adoção. Em 2006, quando Rita adotou Patrícia, não existia o Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado dois anos depois. Hoje, mais de 36.700 pessoas habilitadas para adoção no país estão no cadastro. E quase 7.000 crianças e adolescentes aguardam por uma família. Mas se existem tantos interessados e tão poucas crianças disponíveis, por que todos não estão em um lar? A explicação está na exigência das famílias ao adotarem uma criança. O perfil desejado é minoria. A preferência é por crianças brancas com até um ano de idade, mas apenas 4% se encaixam nesse perfil. A maioria são meninos, mas a preferência é por meninas. Outro motivo que distancia os interessados das crianças que esperam por adoção é que 69,63% dos adotantes não aceitam irmãos. Mas essa é a realidade de mais da metade das crianças. Grande parte das famílias que se habilitam continuam insistindo em querer adotar uma criança com uma faixa etária bastante restrita e sem irmãos. E a verdade é que o cadastro nacional de adoção revela um número totalmente diferente. Nós temos crianças maiores sendo cadastradas para adoção, sobretudo pré-adolescentes e adolescentes. E o resultado é que essas crianças acabam sendo relegadas a segundo plano. Esse quadro tem mudado. Nos últimos seis anos, o número de pretendentes que somente aceitam crianças brancas tem diminuído. Ao mesmo tempo, cresceu a quantidade de candidatos que aceitam crianças negras e pardas. Antes de conseguir realizar o sonho de adotar, os pretendentes precisam passar por um curso de preparação. Uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, os pais conhecem os desafios da adoção. Cada cidade tem o próprio curso, que é realizado por grupos de apoio, varas da infância, promotorias, defensorias públicas e instituições de acolhimento. Para padronizar esse método, a ONG Aconchego de Brasília elaborou um livro com um passo a passo explicando como é feita a preparação dos futuros pais adotivos. A ideia é orientar profissionais que trabalham com adoção a como conduzirem o curso. Esse livro propõe um roteiro de oficinas. Não significa que as pessoas devam fazer exatamente como está. Mas ele propõe um roteiro, onde tem para adoção seis oficinas com os adotantes. São vistos a motivação, expectativas, o desenvolvimento da criança, a origem da criança, o filho idealizado. Então, todas essas questões são trabalhadas e desenvolvidas nas seis oficinas. Todo o conteúdo do livro também está disponível em DVD, que traz videoaulas. Agora, a ONG Aconchego vai realizar nos meses de setembro, outubro e novembro, um curso à distância para 300 profissionais que trabalham com a adoção em todo o país. A gente fala que profissionais bem capacitados provavelmente vão preparar melhor os adotantes. Preparando melhor os adotantes e se preparando também as crianças, nós vamos evitar o maior mal que tem na adoção, que é a chamada devolução. O livro foi entregue nas mãos da então Corregedora Nacional de Justiça, ministra do STJ, Nancy Andrigues, pela Fabiana Gadelha, que é voluntária da ONG Aconchego e mãe adotiva de duas crianças. A ideia é incluir o material no site do Conselho Nacional de Justiça para facilitar o acesso dos profissionais que trabalham com a adoção e expandir o curso. Esse trabalho dentro do CNJ, ele é a consagração de um trabalho, de um movimento de grupos de apoio, não só do Aconchego. É preciso que esse curso tenha um referencial teórico e técnico, que seja feito por pessoas qualificadas e com vivência, para que essa preparação realmente seja de verdade. E é bom ficar atento às regras para a adoção. O interessado em adotar tem que ser maior de 18 anos. Deve comparecer a uma vara da infância e da juventude, procurar o serviço social e se inscrever no cadastro de pretendentes à adoção. Devem apresentar cópias do RG e do CPF, comprovante de rendimentos e de endereço, atestados de sanidade física e mental, certidões negativas de antecedentes criminais, cópias autenticadas da certidão de casamento ou de nascimento, no caso de pessoas solteiras. Podem ser pedidas fotos do pretendente e da residência. É feito o agendamento de entrevistas com assistentes sociais e psicólogos. Nesse momento, também poderá ser feita uma visita domiciliar. É o juiz quem dará uma sentença de habilitação à adoção. A partir daí, o pretendente entra no Cadastro Nacional de Adoção. Fabiana sabe bem da importância do curso preparatório. Na primeira adoção, ela não passou por esse processo. Já com o segundo filho adotivo, ela teve todo o acompanhamento e sente que fez diferença. A preparação do curso me preparou automaticamente para todos os conflitos que eu vivenciei. Quem viveu a experiência de ganhar uma nova família, como a Patrícia, sente que tirou a sorte grande. Eu fui muito presenteada pela minha mãe, porque muitas crianças que continuam lá no abrigo, e eu fui muito sortuda de ter saído de lá. Pelo menos agora eu tenho a mãe e meus irmãos, minhas cachorrinhas, tenho tudo. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muitas pessoas não percebem, mas as tarifas bancárias podem pesar no orçamento no final do mês. Só que esse gasto pode ser evitado. É que uma norma do Banco Central obriga os bancos a oferecerem serviços de graça aos correntistas. Eu fui atrás dessa informação. Veja os detalhes. Reduzir gastos é a primeira alternativa quando o assunto é crise financeira. Economizar com o banco foi uma das opções que Cristiane encontrou para ajustar o valor pago nas tarifas bancárias. Ao aliar a necessidade dela aos serviços oferecidos no pacote, Cristiane conseguiu ter o controle da conta bancária e do pacote de serviços. Tem uma quantidade limitada de sacos, são quatro por mês. Tem dois extratos por período, dois extratos por mês e transferência também. Aí se eu passar disso, o banco vai debitando da minha conta. Inclusive eu pago um pouco a mais porque além desse pacote aqui para poder fazer transferência, constar o meu extrato e fazer saque, eu ainda tenho a tarifa do SMS que eu pago mais R$ 5,90 por mês para poder receber os alertas no meu celular. Cada vez que eu faço uma transação acima de um determinado valor, eu recebo aqui no meu telefone. Então ainda tem mais desse dinheiro. A mensalidade para esses serviços é de R$ 13,90 por mês. Por ano, são mais de R$ 160,00 para manter a conta. Você acha esse valor alto? Por mês a gente acaba não sentindo e vai pagando e no final das contas, quando vê, já está chegando nos R$ 200,00. Um levantamento do Banco Central mostra que nos últimos 12 meses as tarifas bancárias andaram subindo bem mais que a inflação. Teve banco privado aumentando a cobrança em quase 13%. Já nos bancos públicos, o valor cobrado pela manutenção de alguns tipos de conta foi de mais de 30%. Por causa disso, Giselva já começou a cancelar algumas contas bancárias. Os gerentes falam que tem que ter pacote e te oferece benefícios para poder fazer alguma colocação. E acaba sendo 6 por meia dúzia. Não muda muita coisa, não. Você deixa de pagar de uma forma e paga de outra. É, Giselva, mas de acordo com a resolução 3.919 do Banco Central, você não precisa encerrar a conta para se livrar dessas tarifas bancárias. Essa resolução trata das tarifas que podem ser cobradas do cliente. E ela teve como principal objetivo padronizar essa nomenclatura das tarifas nas diversas instituições para que o cliente possa comparar as diversas instituições e escolher aquela que melhor se adequa. Por causa disso, os bancos são obrigados a fornecer um pacote básico de serviços sem cobrar nada do cliente. Essa opção é ideal para quem faz pouca movimentação em conta corrente ou conta poupança e dá direito a cartão de débito, 10 folhas de cheques por mês, compensação de cheques ilimitada, 2 extratos mensais, 2 transferências para contas do mesmo banco, consultas ilimitadas pela internet e 4 saques. O que conta a favor do consumidor é a possibilidade de mudar de um pacote de serviços mais caro para um mais econômico. A migração pode ser feita a qualquer momento e o cliente não tem que pagar nada por isso. O problema é que os bancos não costumam passar essas informações mesmo quando a pessoa sabe da obrigação e do direito dos bancos e pede para ter o serviço gratuito. Nunca chegaram a te oferecer a conta essencial, que é uma determinação do Banco Central, de que tem alguns serviços gratuitos? Não. Eu já tentei negociar lá, conversar, para ver se eles baixam mais o valor da taxa. Mas aí sempre eles têm um jogo de cintura para falar que se baixar aí vou perder algumas regalias na conta. Caso seja solicitada a alteração e o banco se negar, o consumidor pode fazer uma denúncia ao PROCON, do Banco Central, pela página que aparece aí na sua tela, ou então pedir ajuda ao IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Além disso, o consumidor pode pedir indenização na justiça. O STJ vem se manifestando bastante e os tribunais também vêm seguindo o mesmo entendimento com relação aos serviços bancários, que são de categoria de serviço essencial prestado ao consumidor. Então, além da resolução do Banco Central, aplica-se também o código consumidor e o STJ vem fazendo valer o que é mais benéfico para o consumidor. O pacote gratuito só compensa se o consumidor seguir a risca o limite mensal de operações. Ele pode pesquisar e comparar as tarifas bancárias no próprio site do Banco Central antes de assinar qualquer contrato com o banco. Uma ideia na medida para quem quer aliviar o orçamento. A gente já paga tantos impostos, né? Então, a carga tributária é muito pesada. Então, tudo que se tira um pouco da gente ganha já complica, né? Não é muito viável. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você costuma ler o rótulo dos alimentos que consome? As informações que eles têm ou que deveriam ter vão muito além de calorias e data de validade. Aquelas letrinhas muitas vezes pequenas podem trazer informações valiosas para a saúde. É importante ficar atento aos direitos do consumidor no caso de informações erradas nos rótulos. Na hora de comprar alimentos e bebidas, é muito importante ficar atento à data de validade dos produtos. E tem gente que também se preocupa com a dieta e fica atento às calorias. Mas para algumas pessoas, outras informações muito relevantes deveriam ser encontradas nos rótulos com facilidade e não são. É o caso das pessoas que têm intolerância ou alergias. O intolerante não corre grandes riscos, mas o alérgico sim. Ele pode ter desde um sintoma gastrointestinal e uma coceira na pele e uma coriza, como ele pode ter uma reação anafilática, que é uma reação fatal com hipotensão, falta de ar e pode levar ao óbito. É, os riscos são altos e os cuidados devem ser maiores ainda. Aldair tem um filho que tem uma doença genética que causa atraso mental e uma grave intolerância. A ingestão de alimentos indevidos pode prejudicar o desenvolvimento do filho. A alimentação de Renato exige cuidados especiais e às vezes ir ao mercado é um verdadeiro pesadelo. Aldair reclama que os rótulos não trazem todas as informações sobre o que é vendido. As pessoas portadoras de doenças do metabolismo não têm praticamente informação nenhuma nos rótulos. Dona Aldair muitas vezes tem que comprar alimentos de fora do Brasil para o filho, porque como os rótulos aqui não são detalhados, ela acha arriscado. O produto pode ter substâncias específicas que não foram descritas, como a fenilalanina, que é o maior risco para a saúde do Renato. Ele teve convulsão quando era criança devido ao alto nível da fenilalanina. Essas convulsões podem voltar também se a gente deixar com que ele vá ingerindo essa quantidade além do que ele pode. Ela defende uma rotulagem mais detalhada nos produtos nacionais. Um exemplo aqui é o macarrão também. você não enxerga, primeiro você não enxerga e depois a descrição do que contém também não nos ajuda em nada. De acordo com o Ministério da Saúde, 70% das pessoas consultam os rótulos na hora da compra, mas mais da metade não entende o que está escrito. E o problema envolve vários fatores, letras pequenas, falta de informação e até mesmo dificuldade para entender o que está escrito. Você sabe, por exemplo, o que significa caseinato de magnésio? É um derivado do leite, mas muitas vezes quem tem intolerância procura por nomes mais comuns, como leite, lactose, não por termos técnicos como este. Para evitar problemas na hora de fazer os rótulos, algumas normas devem ser seguidas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem ficado cada vez mais atenta às necessidades dos consumidores. De acordo com normas da Anvisa, as rotulagens devem ter obrigatoriamente a validade e a origem do produto, a lista de ingredientes, a quantidade do produto contido na embalagem chamado de peso líquido, o lote de fabricação que serve para facilitar contato com o fabricante em caso de problemas de qualidade e as informações nutricionais. O rótulo é como se fosse a identidade do produto. É o meio de comunicação entre o consumidor e o produto do fabricante. E também a forma que os organismos de saúde têm para que sejam veiculadas ou sejam declaradas no rótulo informações que são importantes para o consumidor do ponto de vista de saúde. E desde o dia 3 de julho passou a ser obrigatória também a especificação de ingredientes alergênicos. A informação deve estar logo abaixo da tabela nutricional e com letras destacadas. A regra vale para os ingredientes mais comuns nos casos de alergia alimentar. O fabricante tem que declarar na rotulagem com a expressão alérgico contém leite, ovo, então ele tem que declarar o nome do alimento. Mas ele tem que declarar o nome comum do alimento. Se tiver uma lecitina de ovo, ele não vai declarar alérgico contém lecitina, ele vai declarar alérgico contém ovo. E para garantir que o consumidor não seja enganado, também existem regras do que não pode ser inserido nos rótulos de alimentos. Palavras ou imagens que possam induzir o consumidor ao erro quanto à quantidade de calorias, por exemplo, são proibidas. Outra proibição é alegar que o produto tem alguma propriedade que não é provada, como dizer que ele pode reduzir os riscos de determinadas doenças ou que emagrece sem que haja estudos que comprovem. E uma proibição que ainda é desrespeitada é ressaltar ingredientes obrigatórios na composição dos produtos para realçá-los. Por exemplo, maionese preparada com ovos ou ketchup feito com tomates. Essas práticas são vistas como um meio de iludir o cliente. Se o consumidor tiver dúvidas, pode procurar a empresa fabricante e informar o nome e o lote do produto. E se encontrar irregularidades ou falta de informações, é possível denunciar para a Anvisa pelo telefone 0800 642 9782. E você sabe qual a importância das informações nutricionais? Além daquela parte que falo sobre as calorias, essa nutricionista explica a importância de estar atento para escolher uma alimentação mais saudável. O rótulo ele começa sempre pelo ingrediente que tem maior quantidade e vai terminar com o que tem menor quantidade naquele produto. Assim ele pode identificar qual é o lugarzinho lá que está contido a gordura, o açúcar e o sódio que geralmente são os vilões dos produtos. A população hoje em dia está buscando hábitos mais saudáveis então o consumidor saber interpretar o rótulo faz com que ele tenha escolhas mais saudáveis. agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples para instalar o aplicativo digite no seu navegador app.vc barra STJ ADL e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows Android e Apple Direito Meu Direito Seu Antes e Depois da Lei STJ Notícias e Jornal da Justiça todos no seu bolso a um toque de distância Direito Meu Direito Seu você precisa conhecer para fazer valer a sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui entre em contato mande sugestões obrigado pela companhia e até semana que vem Tchau Tchau Tchau